A Prefeita de Contagem, Marília Campos, e o Superintendente da Caixa Econômica Federal, Dimas Lamounier, se reuniram na última quarta-feira, 4 de março, e divulgaram o balanço da liberação do saque do FGTS aos moradores atingidos pela chuva de granizo ocorrida em setembro de 2008. Segundo Lamounier, a Caixa liberou quase 18 milhões de reais para 13 mil moradores, através de mais de 20 mil contas vinculadas ao FGTS. Contagem teve 49 bairros e vilas afetados, localizados principalmente nas regiões do Nacional, Ressaca, Sede e Petrolândia, conforme o relatório de avaliação de danos elaborado pela Coordenadoria Municipal de Defesa Civil. E cada um dos nossos gerentes, funcionários, não atendeu como se fosse uma pessoa totalmente desprotegida, porque ela não se sentia, depois da Sônia, do João, dos outros colegas, dizia o seguinte, as pessoas chegavam, que tinham o nome com alta estima, estão buscando o direito, eu venho. A Caixa nos ajudou muito na liberação desse recurso do Fundo de Garantia, mas é também parceira na liberação dos recursos para as grandes obras que nós estamos fazendo no município de Contagem e em todo o Brasil, que administra as principais contas. Esperamos contar com as parcerias com a Caixa, principalmente agora as quedas de arrecadação, e certamente já discutir isso com a época. O banco compartilha com as pessoas, com as suas aspirações e o seu sonho. Fizemos isso, se surgir a necessidade, faremos o lucro. Então a gente está aqui em Contagem, ser parceira da cidade, parceira dos moradores da cidade. A Caixa, as iniciativas que nós estaremos tomando para também que a Caixa seja uma parceira nossa na movimentação da economia local e certamente nos próximos dias a gente vai estar misturando essa proposta para estar ajudando também o desenvolvimento econômico do nosso município. Depois, Venda Barba, nós ficamos justamente na Rota da Zaque, que é a zona de convergência da Tati do Sul, aquelas chuvas contínuas que duram mais de uma semana e que provocaram vários estressamentos, vários estressamentos no município. E fechando, vem as bancadas no final de tarde, noite, no lugar, e que concentraram bem a região industrial. No período de dezembro, nós tivemos um acúmulo da grande prestação de 50% acima da meta histórica do município. O regime do Córbio, do Riacho, da Grileta. A área atingida foi menor um pouco do que a área do muito rápido, nem todos conseguiram salvar muitas coisas, né? Então foi também, com o próprio recurso, estar reconstruindo. E isso, a gente foi percebendo, as pessoas que iam na Defesa Civil, a coletação da autoestima deles. Na chuva de granizo, já praticamente no Natal, no Reveillon, essas salvidas estão na região universitária, nacional, já estavam com as casas praticamente arrumadas, já estavam se recuperando do município.